Olá, este é o último bloco da entrevista com o senador Benedito de Lira do PP de Alagoas. Senador, o senhor vinha contando um pouco da sua trajetória de vida, um pouco da sua relação com a política e das suas muitas funções e tarefas que o senhor exerceu na vida pública em Alagoas. Eu queria falar agora da sua atuação como parlamentar federal. O senhor contou aqui para nós que chegou aqui depois de muitas experiências distintas, Quais são os destaques dessa sua atuação? Quais são as suas principais realizações? Angelana, teve um fato político que me marcou muito na minha eleição de candidato a deputado federal, em 1900 e em 2002, aliás, dizendo. Andando pela minha cidade, me deparei com um quadro triste, com a mãe, com duas crianças, morando no Burá. Aquilo me marcou. E eu então pedi a Deus, se eu chegasse em Brasília, eu iria trabalhar na direção de juntar recursos para fazer casas populares para atender as pessoas carentes do meu estado. Cheguei em Brasília, andei por este caminho, consegui levar para Alagoas recursos do volume considerável para construir mais de 20 mil casas populares para dar às pessoas carentes, que moravam debaixo da lona, da encosta, das favelas, enfim, as pessoas pobres que não tinham como ter uma casa popular. Além disso, muito recurso para infraestrutura, para fazer saneamento básico, escolas, ginásio de esporte, quadras poliesportivas, hospitais, transporte escolar, ambulâncias e etc. Essa foi a minha ação parlamentar aqui como deputado federal. Tive realmente uma atuação que eu fiquei muito feliz por isso. É evidente que contei com a sensibilidade do governo federal. O governo federal do presidente Lula era ministro da cidade, o ministro mais forte, que deu apoio muito grande ao estado de Alagoas. Mandando os recursos para fazer as obras estruturadas na capital e no interior do estado. Isso realmente deu condições para que eu pudesse pensar numa candidatura ao senado federal. E foi exatamente a partir daí que nasceu o desejo de disputar o mandato de senador. Sabia eu perfeitamente da dificuldade que iria encontrar nesta campanha. Primeiro, eu ia disputar a eleição com o senador Renan Calheiros, que era um grande senador, trabalha muito em Alagoas. E era uma outra disputa também era com a ex-senadora e hoje vereadora de Maceió, Heloísa Helena. Heloísa Helena, que tinha uma posição política considerável, invejável em Alagoas. E em todos os momentos por onde nós andávamos, as pessoas diziam a mim, como é que você tem possibilidade de uma reeleição? E você vai para uma disputa dessa. Quando todos diziam que as vagas eram, uma da Heloísa e a outra do Renan. E eu então dizia sempre o seguinte, eu nunca vim de quem ganhar a eleição por antecipação. Eu vou disputar a eleição. E realmente disputei a eleição. Senador, qual foi na sua avaliação o momento mais difícil da sua vida pública? Algum momento em que o senhor, por exemplo, foi apontado nos jornais com envolvimento, já que essa coisa de liberação de recursos junto aos ministérios, muitas vezes foi apontada como um problema da relação entre parlamento e congresso? Antes da minha vida pública, ela é muito grande. Durante toda a minha vida, eu nunca vi meu nome envolvido em absolutamente nada. Em 2006, eu estava fora de Brasília, quando a minha secretária comunica de que a Folha de São Paulo estava publicando a relação de deputados e senadores que tinham colocado emendas para a aquisição de ambulâncias. Porque havia uma empresa que vendia a ambulância para o Rudecípio. E no decorrer do processo, meu nome apareceu, porque a Polícia Federal, naquela oportunidade, viu que o deputado Benedito, e esse deputado Benedito, tinha uma interlocução entre ele e o dono da empresa. E ela entendeu que o deputado Benedito era o Benedito Lira. Quando, na verdade, o meu partido tinha dois deputados para o nome de Benedito. E depois, com o decorrer das investigações, ficou provado que o Benedito não era o Benedito Lira. E naquele momento, o senhor viu o seu nome envolvido? Aquilo, para mim, foi a coisa mais terrível da minha vida toda. Porque eu ocupei todos os cargos públicos em Alagoas, de presidente da Assembleia, presidente da Câmara, governador do Estado, prefeito da capital, secretário do Estado, e o meu nome nunca foi envolvido em nada, absolutamente nada. Graças a Deus, nada. E eu vi de uma hora para a outra o meu nome envolvido nesse tipo de procedimento que não é compatível com a posição de um parlamentar, ou de um homem público. E como é que o senhor reagiu naquele momento e viu essa parte? Eu me reagi com dignidade. Fiz um expediente imediatamente ao procurador-geral da República, pedindo que ele determinasse a Polícia Federal dizer de quem era aquela voz, que não era a minha voz, porque eu nunca liguei para ninguém, nunca tratei desses assuntos aqui em Brasília, nem fora dela. E foi feito um processo, um inquérito, e eu fui investigado durante dois anos. O que foi bom, porque viraram a minha vida toda. E depois eu recebi, em fevereiro de 2010, eu recebi um expediente, aliás, 2009, um expediente do procurador-geral da República me comunicando o seu despacho do que diz respeito ao inquérito que eu estava sendo investigado. Determinando o arquivamento por falta de provas que pudesse comprometer o exercício do meu mandato, a dignidade da minha vida. E agora que o Congresso discute reforma política e muito se fala sobre essas relações, esse episódio, de alguma forma, marca o que o senhor contou, um momento marcante e triste da sua trajetória política? Marca a sua visão sobre a reforma política ou sobre as relações com o Congresso? Muda a forma como o senhor se relacionou, se relaciona com o Executivo? Mas isso não tem a menor dúvida disso. Eu acho que as coisas são uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa. Por exemplo, a ação parlamentar é aquela convivência permanente entre o governo, as bases do município e a liberação de recursos, que essa, infelizmente, cabe. Por quê? Porque nós não temos o orçamento impositivo. E ainda não tendo o orçamento impositivo, você apresenta as emendas para fazer obras. E depois tem que trabalhar para... E você tem que buscar, através das suas ações junto ao governo, a liberação do reino. O senhor acha, então, que o orçamento impositivo é uma solução? O orçamento era o caminho, o orçamento impositivo, principalmente o que diz respeito às emendas dos parlamentares para a feitura de obras importantes, sociais e estruturantes nos municípios e nos estados brasileiros. O parlamentar apresentou a emenda, a partir daí era responsabilidade do Tesouro Nacional em fazer a liberação e a base, o município ou o estado, cuidar exatamente dos projetos para que os recursos pudessem chegar. E há ambiente político para se discutir? Já tem um grande seguimento do Senado, do Congresso Nacional, melhor dizendo, que pensa desta forma. Pensa desta forma. Se não, dizendo, por exemplo, tratar de assuntos específicos do orçamento, mas globalizando o orçamento. É evidente que isso é uma luta que nós vamos ter que, no decorrer do tempo, tentar sensibilizar o governo para que as coisas possam acontecer. Mas eu acho que o caminho é por aí. No que diz respeito à reforma política, nós precisamos realmente fazer uma reforma agora, porque se você explicar isso mais para frente, não se torna fácil fazê-la, porque isso nós já temos a experiência e não é possível que em cada eleição você tenha uma legislação específica para tratar daquela eleição. Nós precisamos fazer uma lei que possa exatamente, na reforma, melhor dizendo, que possa exatamente estabelecer todos os regramentos para uma eleição. Nós temos, por exemplo, problemas aí nas coligações. E agora está havendo aí um conflito entre a decisão do Supremo e a decisão das Casas do Congresso Nacional. Se aceita a decisão do Supremo ou se não aceita a decisão do Supremo. Que é aquela de que o parlamentar, ao ser substituído ou suprende, ele deverá ser do partido e não da coligação, como era até então. O senhor diria que esse é um dos principais pontos hoje para a reforma política que o senhor acha necessário. Até porque você precisa acabar com esse conflito entre o que decidiu o Supremo através do Alibida e o que diz o Congresso Nacional. É uma ação que eu acho que a legislação eleitoral diz respeito específico e exclusivamente ao Congresso Nacional. Não é que o Congresso Nacional não deixa de fazer e, no determinado momento, o poder judiciário faz. Por exemplo, há, naquele momento que o Supremo definiu a verticalização, a fidelidade partidária. Por quê? Porque a legislação que nós aprovamos aqui não dizia claramente o que era a fidelidade partidária nem a verticalização. Agora mesmo nós temos uma série de ações que são adotadas no Congresso e que são muitas vezes contrariadas pelo poder judiciário. É preciso que as duas casas do Congresso debrucem sobre isso e façamos uma reforma capaz de, desde do se realizar, o processo eleitoral no Brasil, infelizmente. Uma coisa, por exemplo, que você observa, um juiz de primeira instância afasta o prefeito, afasta o... São muitos os desafios, né, Jornal? São muitos os desafios. Por quê? Simplesmente por uma decisão, ou por uma informação, ou por uma denúncia. E que muitas vezes não está apurada ainda. A pergunta não chegou ainda ao seu final na apuração. Aí o juiz de primeira instância afasta o prefeito. Eu tenho o município de Alagoas, por exemplo, que está há mais de dois anos com prefeitos que não foram os eleitos. O presidente de Câmara, uma briga entre os vereadores para saber quem é o presidente, quem não é, para poder então governar o município. E o município perdendo com isso. Tira um hoje, amanhã, reassuma o titular, depois de amanhã, volta. E isso só traz problemas e dificuldades para o município, que passa quatro anos sem ter absolutamente a menor condição de nada. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conhecemos aqui um pouco da vida e das propostas do senador Benedito de Lira, eleito pelo PP de Alagoas. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto